Fala galera, beleza? Hoje estarei novamente ao vivo às 18h30 na ESPN+, e no tweet da ESL Brasil. Então fica ligado, temos mais uma rodada de Clash Royale ao vivo na ESPN. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E é o seguinte galera, vamos aí abrir alguns baúzinhos e na sequência vou mostrar pra vocês um deck muito forte galera. É uma avaliação do deck que eu usei na temporada passada pra subir troféus e conseguir chegar à Arena Mestre galera. Então utilizem este deck e me falem aí se vocês curtiram ou não. É isso daí galera, vamos abrir alguns baús como eu disse, o baú da coroa e este baú do grande desafio. Sete vitórias ali, tô jogando alguns grandes desafios pra poder ganhar algumas cartas. Então mesmo quando você não consegue ganhar ele, vale a pena galera, vale a pena demais. Vamos lá, ouro, 624 de ouro, mais gemas, mais zap, 9 zap, beleza. Mega Servo, boa, gostei também. Beleza, Bárbaros, é, é. Golem, muito bom cara, só porque eu falei que é minha estratégia. É que um golem, chegou golem, ganhei aí um golem, beleza, é um tal, mas ganhamos, ganhamos um golem. Vamos abrir aqui o baú do grande desafio com sete vitórias. Normalmente vem algumas coisas muito legais, 7600 de ouro é muito ouro, muito bom. Vamos lá, Gangue de Goblins, 34, eu uso também, muito bom, muito legal. Ariete de Batalha é muito forte, não tô usando agora, mas é muito forte. Golem de Gela, mesma coisa, ajuda bastante. Morteiro, não gostei. Vamos lá, mais cartas, mais cartas. P.E.K.A. gigante, mano. P.E.K.A. gigante, uma pecona ali, mas... Ih, essa eu também não curti não. Vamos lá galera, tinha que vir agora uma épica. Nossa, príncipe, mano, dois príncipes. Será que nós vamos ganhar uma carta lendária? Meu Deus, eu tô até com medo de clicar aqui, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos aos pouquinhos. Ah, não acredito, mano. Barbaros, eu jurava que ia vir uma carta lendária, não veio. Beleza, beleza, não veio aí. Ok, é o seguinte galera, vamos fazer uma batalha agora aqui, ao vivo. E é o seguinte, o deck vai tá aparecendo aqui embaixo pra vocês, aqui na tela. Vai tá em algum lugar aqui o deck pra vocês poderem utilizar. Já mandei ali carinha pro cara e vamos começar a nossa estratégia aí, metendo o coletor, porque eu tô com a carta ali ó. Ah, se ele colocar mineiro... Ai, não colocou. Beleza, se ele colocasse mineiro, dava pra defender com gangue de goblins ali atrás no coletor. Ele pôs corredor, conseguimos defender bem ali no contra-ataque. É, beleza. Agora era a hora que a gente precisaria utilizar aí o nosso mago de gelo. Não deu, porque ele não tava na mão. Vamos quebrar... É, eu pensei que ele ia jogar ali no coletor, não foi. Tá, vamos acalmar aí e vamos tentar utilizar a nossa vantagem de ter o coletor na tela. A ideia desse deck, galera, é um deck mais pesado, sim. É um deck mais pesado, mas funciona. Você viu que eu cheguei na mestre com esse deck. A única alteração que eu fiz foi colocar o mago de gelo no lugar das arqueiras, porque eu acho que as arqueiras estavam sendo muito fracas. É, tomando tronco, zap e acabava com a estratégia praticamente, ela junto com os... os... a gangue de goblins. Então é o que eu resolvi trocar. Vou tentar atacar aqui pelos dois lados com o golem e os barbas de elite. É, não deu muito bom ali do outro lado. Vamos ver se aqui desse lado a gente consegue. Ah, tem que defender ali, tem que defender ali. Caraca, fiz merda. Beleza, vamos lá. Mago de gelo, segura aí, segura aí. Derrubamos ali, boa. Pelo menos derrubamos do outro lado e não vamos perder a torre aqui desse lado. Estamos ali um pouco na... um pouco não. Estamos na vantagem, né, galera? Estamos na vantagem. E agora é tentar segurar aí. Vamos lá, zap, zap, zap. Ô, boa. Dez, nível 10 cai pro zap. Show de bola. Vamos segurar agora com o barbas de elite aqui esse corredor. Vai tomar um dano... um dano. Acho que vai tomar isso. Só um dano. Beleza, 1.600 ali na minha torre. Agora é defender aquela torre e contra-atacar. Ele não vai fazer nada. Ele deixou grudar. Deixou grudar ali os barbas de elite. E vão levar essa torre. Muito bom. 2x0, galera. E agora vamos ver aí. A gente parte pra três coroas. Ou segura. Bom, vamos ver a hora certa. Se der... Ó, tirou muito. Ele deixou bater bastante. Então, vamos ver. Se a gente conseguir ali, ó. 1.100. Vamos pra três coroas, molecada. Vamos pra três coroas. Não vou afobado. Coloquei ali meu coletor. Coloquei ali meu tronco pra destruir a princesa. E agora vamos defender e contra-atacar. Ai. Zapzinho. Beleza. Agora é a hora do mago de gelo. E agora é defesa, moleque. Agora... Ih, caraca. Não contava com isso, hein, galera. Eu não contava com isso. Provavelmente ele vai levar. Agora vamos defender aqui do outro lado com um barbas de elite. Meu Deus. Segura, segura, segura. Boa. Boa. Agora é a hora do contra-ataque pra três coroas, galera. Agora é a hora, mano. Então vamos lá. Gangue de goblins. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segura, segura mais um pouquinho. 300. Vai cair. Caiu. Boa. Três coroas, galera. Três coroas. Foi muito bom. Muito top mesmo. Galera, como eu disse aí pra vocês. Manda um chorinho aqui pro cara. Ah, moleque. Chorinho nele. Chorinho nele, moleque. Chorinho nele. É isso daí. Como eu falei aí, galera, o deck vai tá novamente aqui em algum lugar da tela aqui pra vocês. Mais uma vez o deck. Com golem, mago de gelo. É muito forte. Com gangue de goblins. Cara, tá muito bom. Testem esse deck. Acho que sim. Vale a pena. Então testa aí. E me fala o que você achou. Comenta aqui embaixo o que você achou da força desse deck. Mas calmem. Não vão afobados. Se você for afobado, você pode perder a partida porque é um deck pesado, como eu disse. Então, acalmem na hora de jogar. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscreva no canal se você curtiu. Deixem o seu like pra avaliar o vídeo. E é isso daí, galera. E não esqueça, hoje à noite, às 18h30, tem torneio de Clash Royale ao vivo no ESPN+. E na Twitch. Vai estar aqui embaixo na descrição os links pra você que queira ver, beleza? Então é isso. Ah, na última semana foram 17 mil pessoas na live. Então, fica ligado. Isso fora o TV, é claro. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não percam hoje à tarde. E é isso daí. Um abraço do Bruno Clash. Tamo junto. Fui! Tchau.